Paralho Satanás é verdade que o negão botou o pau na sua boca? O negão mandou uma foto hoje no Discord Com o pau na boca do Satanás Botou o Satanás pra mamar normal Enquanto o Satanás estiver do lado de vocês Nunca ganharam Ele tem energia ruim Satanás Assim na minha frente eu sentado Babarista do cara O que é isso? Ah, ele não dá pra fazer Lógico agora